Kylian Murphy é muito conhecido por fazer o personagem Thomas Shelby na série Peaky Blinders, série que começou em 2013, mas desde o começo dos anos 2000 ele vem construindo uma sólida carreira de ator. Mas acontece que mesmo depois que o sucesso chegou, Kylian Murphy não mudou seu estilo de vida. Atualmente, com 45 anos, o ator que é irlandês nasceu no condado de Kirk, na região sudoeste da Irlanda. Sempre levando uma vida mais reservado, ele não vive cercado por pessoas que gerenciam ou cuidam da sua carreira. Quase sempre é visto sozinho em estreias de filmes que ele faz, reservado, e mesmo famoso procura manter a sua vida privada longe de polêmicas. Ele já falou que não tem nenhum interesse pelo cenário das celebridades e de toda a fama, achando a experiência de passar por um tapete vermelho, por exemplo, e ser fotografado por centenas de pessoas, um desafio que ele não quer e não acha ser necessário superar. Kylian Murphy pratica intencionalmente um estilo de vida que não vai interessar e chamar atenção das grandes mídias e programas de fofoca que em algum momento quiserem falar da vida dele. Ele chegou a falar que não cria polêmicas, não sai pra lugares e volta caindo de bêbado, não frequenta qualquer lugar. Ou seja, se a mídia ou qualquer outra pessoa quiser falar da vida dele, vai ser uma tarefa bem difícil. É um famoso que fora das câmeras leva uma vida quase como uma pessoa anônima. Como não gosta de falar da sua vida pessoal fora das atuações, o ator não aparece em um programa de entrevistas na televisão desde 2010, quando foi convidado no programa Late Late Show na TV Irlandesa para promover o filme A Recompensa de Pahier, um dos seus trabalhos. Como eu disse, ele é irlandês, sendo o mais velho de quatro irmãos e ainda na infância, até antes de se envolver com a atuação, ele teve uma banda de rock com um dos seus irmãos. Ele falou que chegou a receber proposta para gravar alguns álbuns, mas o acordo não foi pra frente porque ele e seu irmão ainda estudavam e não teriam o tempo necessário para se dedicar à música. Mesmo não tocando em uma banda, ele ainda escreve algumas letras. Uma das influências na música foi o cantor e compositor Frank Zappa. E até a gente chegar em 2013, que foi quando ele começou a fazer o personagem Thomas Shelby na série Peaky Blinders, que é um dos seus trabalhos mais conhecidos, ele já apareceu em outros trabalhos também. O perfil e estilo de vida que Killian Murphy prefere ter, faz com que ele também não aceite qualquer trabalho. A carreira de ator dele começou no finalzinho dos anos 90 e começo dos anos 2000, e não foram assim tantos trabalhos ao longo desses anos. Ele é um ator bastante querido pelo diretor Christopher Nolan, por exemplo. Já apareceu em vários filmes do diretor e vai ser inclusive o protagonista no novo filme do Nolan chamado Oppenheimer. Foi até divulgada a primeira foto dele no filme, que tem a previsão de lançamento para 2023. Ao que parece, o filme vai mostrar como foi a criação da bomba atômica. Killian Murphy vai fazer Robert Oppenheimer, um físico que ajudou a desenvolver a bomba atômica. Aliás, a primeira foto dele divulgada para o filme é inspirada em uma das fotos mais famosas do próprio Robert Oppenheimer. Ele começou a se interessar pelo teatro na época que estudava na Universidade College Kirk, que fica na sua cidade natal na Irlanda. Como ainda era bastante envolvido com a sua banda de rock e fez algumas peças de teatro no colégio que deixaram ele bastante envolvido, ele acabou perdendo o foco nos estudos e começou a tirar notas baixas. O que fez ele acabar desistindo da área que estudava para se dedicar à atuação. E só pela curiosidade, ele cursava faculdade de direito na época. Mas ele já tinha bem claro como seu objetivo de vida a atuação. Logo depois de deixar os estudos, ele se envolveu a fundo na atuação, fazendo peças teatrais, indo a apresentações e estudando bastante. Só que dessa vez, na área que ele se encontrou. No ano de 1996, ele fez a sua estreia como ator profissional, na peça de teatro Disco Pigs. Depois dessa estreia, a carreira de ator dele da metade dos anos 90 até o começo dos anos 2000 foi toda focada no teatro. Ele apareceu em várias peças de teatro. No ano 2000, veio o primeiro trabalho em um filme. Uma participação pequena no filme de guerra, The Trinch. Já no ano de 2001, ele voltou a fazer o personagem que tinha feito na peça Disco Pigs, só que dessa vez em uma adaptação que a peça teve para um filme. E talvez você conheça ou não, mas já no ano de 2002, ele ficou bastante conhecido depois que foi o protagonista no filme Extermínio, do diretor Danny Boyle. Que entre outros trabalhos, já dirigiu filmes como Transpotting, Quem Quer Ser Um Milionário, 127 Horas. Esse foi o primeiro trabalho de Kylian Murphy em um filme grande e com um diretor bastante conhecido. O filme chegou a ganhar o prêmio Saturn Award de Melhor Filme de Terror. Depois desse filme, ele chamou bastante a atenção da indústria e apareceu em mais três filmes só em 2003. Nenhum dos três fez muito sucesso. Destaque um pouco maior para o filme Cold Mountain, que tem um elenco mais conhecido, mas a participação dele no filme acaba não sendo tão grande. O que vale lembrar é que ele não abandonou os teatros e foi se dedicar só ao cinema. Ele continuou fazendo várias peças de teatro, que foi aonde ele começou e ainda gosta bastante de atuar nos palcos. Já no ano de 2005, foi quando muitos viram o ator pela primeira vez, já que ele estava no grandioso Batman Begins, filme que custou 150 milhões e marcou a primeira parceria dele com o diretor Christopher Nolan. No filme, ele faz o vilão Jonathan Crane, ou O Espantalho. Além de ser o vilão do Batman, ele ganhou mais dois trabalhos de destaque em 2005. Um no filme Café da Manhã em Plutão e outro no filme Voo Noturno. É comum em Hollywood, quando algum diretor gosta do trabalho de algum ator ou atriz, que eles acabem firmando uma parceria e voltem a trabalhar outras vezes. É o caso de Aquila Murphy e Christopher Nolan. Ele voltou a aparecer nos outros dois filmes da trilogia Batman, que também estava no filme A Origem, de 2010, e no filme Dunkirk, de 2017. Depois que ele teve um papel de destaque no filme do Batman, em 2005, em 2006 ele foi protagonista no filme Ventos de Liberdade. Esse filme mostra a história da guerra pela independência da Irlanda, onde dois irmãos lutam na guerra contra forças britânicas. O filme, apesar de não ter ficado muito conhecido, foi bastante elogiado, dando o prêmio da palma de ouro para Ken Locke, diretor do filme. Já em 2007, ele voltou a trabalhar com Danny Boyle, com que ele tinha feito o filme Extermínio em 2002, dessa vez no filme Sunshine, Alerta Solar. Esse filme mostra uma equipe de astronautas que são enviados para uma missão de reacender o Sol com uma bomba de fissão nuclear no ano de 2057. Só que verdade seja dita, por mais que o ator já tivesse um nome conhecido em Hollywood, e fosse querido por alguns diretores premiados, como Christopher Nolan e Danny Boyle, por muitas vezes, William Murphy era visto como um coadjuvante de luxo em Hollywood, quase nunca recebendo trabalhos que realmente fossem grandes para ele. Ele participava de filmes grandes, só que sempre com um papel secundário. Você pode pensar que participar de um filme como A Origem, que faturou mais de 800 milhões nos cinemas, ou até mesmo sendo um vilão do Batman, são grandes trabalhos, e de fato até são, mas ele não tinha um protagonista forte em um filme, pelo qual todos lembrassem dele. Entre 2008 e 2010, ele não fez tantos filmes. Os que mais chamaram a atenção foram justamente as parcerias com Nolan. Aí chegando em 2011, ele fez o filme O Preço do Amanhã, e em 2012 estava em Poder Paranormal. Mas ele só conseguiu mudar o status, que para muitos era de ator coadjuvante, em 2013, que foi quando ele começou a interpretar Thomas Shelby, na série Peaky Blinders. A princípio, Steven Knight, o criador da série, não queria que ele fosse o protagonista, pensava que o papel não combinava com o ator. Mas em um contato que o próprio William Murphy teve com o criador da série, acabou fazendo ele conseguir o papel principal. Aí vem a série. E o sucesso todo mundo já sabe, né? Você pode ter assistido ou não a Peaky Blinders, mas as chances de você já ter visto alguma coisa da série, algum trecho dela na internet, são grandes. Quem aí já não viu alguma imagem assim, e uma frase de efeito, que dizem ter sido falada pelo Thomas Shelby na série, mas na verdade, ele nunca falou aquilo na série. Os memes, as imagens, tudo isso ajudou muito a deixar a série bastante conhecida. A sexta temporada de Peaky Blinders estreia em 2022, e pelo que parece, vai ser a última. Algumas coisas curiosas sobre o seriado, é que o corte de cabelo bem marcante do personagem não agrada muito o ator. Ele que prefere levar uma vida mais discreta, já falou que quando tem que manter o corte para as gravações da série, ele acaba sendo mais reconhecido. Outra coisa, é que pra quem já viu a série, sabe que é muito difícil ver o personagem dele, Thomas Shelby, sem um cigarro na mão. Ele mesmo acabou ficando curioso para saber a quantidade de cigarros que já tinha fumado durante as gravações. Ele pediu então para que alguém da produção fizesse essa contagem, e durante uma entrevista que ele deu ao jornal The Independent, ele confirmou que até a segunda temporada, já tinha fumado cerca de 3 mil cigarros. O que vale lembrar é que o tipo de cigarro utilizado nas filmagens não causa dependência ou danos à saúde, já que não possui componentes como a nicotina, por exemplo. A série deu um reconhecimento muito grande e fez ele ficar ainda mais conhecido, mas nada que fizesse ele mudar o seu estilo de vida e como ele encara a fama. Atualmente, ele ainda mora na Irlanda, só que na capital Dublin. Casado desde 2004, ele tem dois filhos. Killian Murphy foi criado como católico, mas se considerava mais agnóstico. Mas ele falou que depois de pesquisas para viver o seu personagem no filme Sunshine de 2007, que era um astronauta, ele passou a se considerar um ateu. E mesmo não tendo seguido carreira na música, ele segue envolvido quando pode. Chegou a ter um programa sobre música e uma rádio da BBC. E assim segue Killian Murphy, por mais talentoso que ele possa ser, e já vimos isso em seus trabalhos, ele conquistou seu espaço na indústria do cinema e leva sua fama como consequência natural do seu trabalho, nunca deixando que isso mude o seu jeito e a maneira que ele prefere viver a sua vida. Talvez esse seja um dos motivos que faça ele conquistar muitos fãs. A sua personalidade, seu jeito de encarar a fama, nunca querendo atrair os holofotes e ser o centro das atenções. O que ele quer é fazer bons trabalhos e ser reconhecido por seu talento e esforço. Em uma época em que muitos vivem uma vida quase toda conectada, compartilhando às vezes de forma exagerada todos os momentos da sua vida, ele vai totalmente na contramão de tudo isso, procurando levar uma vida tranquila com a sua família. Killian Murphy é talentoso, escolhe bem que trabalhos vai fazer. Deixou os estudos para se dedicar à atuação, mas nada que a fama e o sucesso pode trazer fez ele esquecer o que realmente quer, que é levar uma vida tranquila.